Em tempos de pandemia é preciso se reinventar e foi exatamente o que os organizadores de um festival de música eletrônica na Bélgica decidiram fazer. O festival Paradise City reduziu seus 10 mil frequentadores por dia de antes para 400 pessoas e foi realizado em um parque a 20 quilômetros de Bruxelas. Todos ficaram em barcos com no máximo 8 pessoas para manter o isolamento social. Somos o primeiro festival com público na Bélgica. Deveria ter acontecido no dia 1º e de repente as pessoas estão super animadas, todos querem festejar, ver os artistas tocando. As pessoas estão entusiasmadas e as reações foram muito positivas. Em um mês os barcos foram projetados e depois construídos em questão de dias. Os frequentadores são aconselhados a não dançar com muita empolgação a bordo das pequenas embarcações de madeira a remo no lago. Um barco de resgate também foi mobilizado, apesar de a água ter apenas 40 centímetros de profundidade. Excepcionalmente, a entrada é gratuita e os ingressos foram distribuídos por sorteio. Os contemplados tinham o direito de convidar sete amigos. É um ótimo festival, olha ao redor. Um castelo, água, verde, pessoas legais, o que mais se pode querer? Organizadores e frequentadores aprovaram a ideia após meses apenas assistindo a lives pelas redes sociais. Mas ainda sonham com o momento em que o festival poderá ter o mesmo calor humano de antes. E até a próxima. Tchau, tchau.